Logistas e equipe de vendas do Maxi Shopping participaram de mais um encontro do programa de capacitação, dessa vez em parceria com a fundação TVTEC. Nós fomos buscar a parceria da TVTEC, que é uma referência nos cursos, principalmente no digital, e aí estamos super felizes de poder proporcionar para eles esse treinamento, para que eles possam trabalhar melhor as redes sociais das lojas. Além de você fazer uma publicidade da sua loja, você acaba alavancando também as suas vendas. Então, esse conteúdo que o Shopping está dando para a gente, está fornecendo, é muito bom mesmo. O diretor de produção e multimídia, Anderson Miller, e a gerente da Escola de Inovação, Fabi Pincinato, apresentaram conteúdos da TVTEC voltados a alavancar as vendas por meio de estratégias no mundo digital. O mundo mudou tanto. Com a pandemia, a gente teve que ir tanto para o digital, que não dá para a gente pensar numa estratégia de venda sem passar pelo digital. Então, se a gente divulgar pelo Instagram, divulgar para outra mídia social, e dentro da Fundação Escola TVTEC a gente tem isso todos os dias. Então, hoje a gente tem um outro tipo de aluno, um aluno que empreende também, que está aqui dentro do shopping, essa parceria para a gente é muito boa. Eu tenho buscado conhecer um pouco mais e tentar desenvolver conteúdos que tragam retorno. E a gente nota que quando você cria alguma coisa mais interessante, a interação é grande, sempre algum retorno dá. Mas o aprimoramento é fundamental. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto